Só existe um Scott melhor do que este, este, viva melhor, VAT69, ou Scott. Eu vou voltar para a Austrália, talvez nunca mais o veja. A volta às aulas chega trazendo grandes surpresas. Cindy! Cindy! O que você está fazendo aqui, menina? Eu pensei que você tinha voltado para a Austrália. Festas, corridas, namoros, paqueras e muito rock and roll. Olivia Newton-John. John Travolta. Nos pontos da Brilhantina, uma alegre visão dos anos 50 em Supercine, neste sábado, depois de Roda de Fogo. Oferecimento Chevrolet em seus concessionários autorizados. Chevrolet, a sua melhor marca. Quando você me envolve, meu corpo devolve, tudo o que você me dá, o que será? É que você é o espaço perfeito, pedaço de puro prazer. Vila e já que diz, Vila e já que diz, porque meu corpo é quem quer assim, porque meu corpo gostara de mim. Vila e já que diz, o espaço perfeito para o prazer do seu corpo. Professor e aluno nem sempre falam a mesma língua. No universitário, eles se entendem. O aluno com aquela vontade de aprender. O professor com aquele interesse de ensinar. Cursinho universitário, onde professor e aluno se entendem. O carnaval no Ilha Porchat Clube começa na sexta-feira, dia 27, e só termina o raiar da quarta-feira de cinzas. São cinco noites do verdadeiro reinado de Momo, com animação da banda Ilha Porchat Musical Show. Carnaval é no Ilha Porchat.